Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para continuar o nosso carreira manager. Para quem não lembra, o último jogo que fizemos aí contra o Barcelona nessa Copa da Espanha, perdemos de 3 a 2. E agora vamos fazer o jogo de volta, jogando fora de casa. Temos que ganhar de pelo menos 2 a 0, porque senão já estamos fora. E vocês vão ver que nesse começo aqui eu estou fazendo esse negócio para ver se aparece o Messi e o Cristiano Ronaldo na mesma tela. Vocês vão ver que eu vou dar uma pequena acelerada aqui para mostrar os dois, porque demorou para conseguir colocá-los na mesma tela aqui. E finalmente está aí as duas maiores estrelas do futebol atual, Cristiano Ronaldo versus Messi. Vocês vão ver que eu vou colocar o uniforme do Barcelona com aquele uniforme laranja. Essa foto dos dois já está na fanpage há um certo tempo lá, para quem quer ver lá a foto, comentar e tal. E aí vamos para o nosso jogo aí. Vão ver que o nosso time está praticamente titular, né? Inclusive eu tinha poupado os caras para o último jogo aí para já deixar o time pronto contra o Barcelona. Vocês vão ver que o time aí é basicamente esse mesmo. O El Charal vai acabar entrando aí no lugar do Higuaín ali no banco, né? Vocês vão ver que o El Charal é uma das contratações. Fred Monteiro eu vou colocar também no banco caso precise. E o El Charal ficou no lugar do Benzema também. E está ele, o El Charal vai fazer sua estreia, né? Um joguinho leve, coisinha básica. Só um Barcelona pela frente aí, campo um pouquinho chuvoso que estava, né? Vamos ver o que ele consegue fazer aí. E logo no começo do jogo, aos 7 minutos, vem Nasi, partiu para cima, sacudiu o zagueirão, caiu sozinho. Tocou o Cristiano Ronaldo, preparou, bateu, está na trava e voltou de Maria. 1 a 0 aos 9 minutos, olha que belo início, hein? E logo em seguida rolou a bola, Real Madrid já vem, recuperou o El Charal e tocou Nasi na puta. Deram um espaço, ele entrou, está sozinho, preparou, mandou, mandioca, o goleiro pegou, cara. Só que logo em seguida, aos 14, vem Barcelona, Miguel Veloso tentou, a zaga brigou, ali vai sobrar. Delofeu ajeitou, rolou, Messi entrou na área, tocou, recebeu de volta, a zaga corta, ela volta, cara. Tiago, olha que infelicidade, eu cortei, só que ela acabou voltando para o Tiago fazer o gol de empate. Só que logo em seguida, aos 18, vem El Charal e tocou, de Maria parou, chamou, esperou, abriu espaço. Deixaram ele entrar e gatilhou, abatou de canhota, 2 a 1, Di Maria, passamos à frente. Só que temos que fazer mais um, porque esse placar não dá a vitória ao Real Madrid ainda. E aos 26, vem o Barcelona, Montoya tocou, Busquets vem pelo meio, rolou. Jordi Alba tocou lá dentro da área, voltou, bateu, o goleiro rebateu, Messi empata de novo. Brincadeira, Casilhas, vai bater para o meio da área, cara, praticamente ajeitou para o Messi fazer o gol. Então, vê que eles tocaram bem a bola, é bem verdade, aí o cara chuta, ele bate nas pernas ali e acaba sobrando sozinho de novo, cara. E logo em seguida, aos 34, vem Miguel Veloso, recebeu o belo lançamento, está pela ponta, girou fácil, ajeitou, Thiago entrou, bateu. É o gol do Barcelona, olha que ducha de água fria, cara. Eu achei que essa bola ia bater no cara que deu o carrinho ali, simplesmente ela passou e foi na gaveta. 3 a 2, o mesmo placar do primeiro jogo. Só que logo em seguida, aos 39, ao xaral e recebeu o lateral, entrou na área, deu espaço para ele, bateu. O 3 a 3, empatando a partida, tudo isso ainda no primeiro tempo, cara. E no início do segundo tempo, já tem o lateral, partiu para cima, Xavarria, tocou, Di Maria, encarou do jeito que gosta, pedalou, tocou, Xavarria. Deram espaço, ele entrou, bateu, mandou na gaveta, chupa, Barcelona, 4 a 3, virando o placar. Esse placar sim daria a vitória ao nosso querido Real Madrid, olha que belo gol. Só que como nem tudo na vida são flores, vem de novo o Barcelona, num bate e rebate ali, a bola vai. Eu peguei um cara, a bola sobrou, entrou sozinho, Miguel Veloso, empata, 4 a 4. É impressionante o alto nível desses times, cara. O Barcelona, cada chute era um gol, simplesmente não pode deixar o cara chutar. Se o cara chutar dentro da área ou perto da área, é gol certo, é impressionante. Vocês vão ver que na sequência já vamos para cima aí, ó. Marcelo, o guerreiro brasileiro ali na ponta, chamou para a dança, esperou alguém chegar, passou lotado o primeiro, entrou, tomou uma beliscada, e aí a jogada se perde, aí a zaga deles não consegue sair com tanta facilidade. Eu estava numa pressão frenética ali. Vocês estão vendo que o jogo está muito pegado. E aos 80 minutos, uma disputa de bola, Oscar. Recém-chegado também, tocou, Cristiano Ronaldo, está pela direita. Veio que ele gosta, tocou, Ramírez, entrou, deram espaço e engatilhou. Está na rede, 5 a 4. Ramírez, outra contratação aí de peso, passou no vão da perna do zagueiro. Cara, demos muita sorte nesse chute, porque quase sempre eles bloqueiam esse tipo de bola. Estamos novamente à frente, agora é só segurar até os 90, né? Só isso, só segurar o Barcelona, nada mais. E já na sequência, os 83 Messi, mesmo machucado, tocou o Busquets, olha que bola. Olha que metida de bola que o Busquets deu, cara. Quando na vida esse cara vai fazer isso, cara? Impossível, e o Fabrica, sem nenhuma chance, mandou na gaveta. Mas o nosso time é valente, não desiste, Ramírez recebeu, partiu! Para fora, a bola do jogo, cara. E está aí, 5 a 5, fomos eliminados em um jogo dramático. Di Maria, melhor em campo, 9.4. Cara, como é difícil esse time do Barcelona. Deu 8 a 7 no agregado, olha isso, cara. Praticamente, aí duas batalhas. Temos uma vacilada no primeiro jogo, acabei chegando um pouco, meio que leve no primeiro jogo, né? Perdi de bobeira, 3 a 2 ali. E é um placar muito difícil de ser tirado depois, isso que complicou. Vocês vão ver que o Messi acabou aceitando a nossa proposta aí, ó. Só que o que acontece? Não temos dinheiro, cara, olha isso. Está faltando 44 milhões ainda para conseguir trazê-lo. E o pior de tudo, que eu estava jogando sem conexão com a internet. Nessa época que eu estava jogando, eu estava sem internet, cara. Porque se eu estivesse com a internet, eu poderia comprar a locação de verba. Que provavelmente são 54 milhões. Então, daria para trazer o Messi. Só que como eu estava sem internet, né? Não dá para comprar esse negócio dos pontos, né? Que a gente ganha lá. Mesmo que você tenha os pontos acumulados, se você não estiver conectado à internet, você não consegue usar... Na verdade, nem consegue entrar no catálogo. Então, vê que eu estou dispensando alguns caras aí freneticamente para ver se eu consigo trazer o Messi. Mas sem nenhuma possibilidade, cara. Falta muita grana ainda. Eu dei uma puxada ali na locação de verba também para ver se eu consigo alguma coisa, né? Mas vocês vão ver que infelizmente o Messi não vai vir aí para fazer dupla com o Cristiano Ronaldo no ataque. Pelo menos não ainda, né? Quem sabe no futuro eu consiga. Mas por enquanto ainda não é o momento dele chegar no time. Vamos ver. Está faltando até 30 milhões ali, ó. Tudo bem que o Messi está com 30 anos, né? Muitos falaram aí. Mas, cara, o Messi com 30 anos não tem para ninguém. Mesmo com 30 anos, o cara é foda. E fazer a dupla ele, Cristiano Ronaldo. Então, nossa, meu Deus. Bom, vamos seguir a nossa vida aí, né? Não conseguimos avançar no campeonato. Mas vamos aí para a liga que ainda temos chance de título. Estamos um pouco longe. É bem verdade. Mas vamos ver o que pode acontecer. Vocês estão vendo que eu tentei pra caramba o Cássio. Ele não aceitou. Essa primeira parte, se eu não me engano, nem passou. Nem chegou até salários com ele. Não consegui realmente. Temos aí uma proposta pelo jogador Higuaín que eu vou aceitar. De 23 milhões do Liverpool, né? Um jogador de 30 anos. É um jogador lento. Não é o tipo de jogador que eu gosto de utilizar no time. Então, já conseguimos alguma grana aí. Mas, mesmo assim, não teria como trazer o Messi, né? Então, vamos avançar mais um pouco. Vamos ver que tem a notícia ali, né? Do Higuaín que está chegando no Liverpool ali e tal. Aí vocês vão ver a lista de caras que eu estava tentando ainda. E como eu não consegui o Messi, vocês viram que, na verdade, eu estava tentando junto com o Higuaín ainda, né? Essa proposta do Messi era dinheiro e mais o Higuaín. Então, estava complicado realmente. Até porque agora não temos mais o Higuaín. Temos mais dinheiro, mas não temos o cara para dar em troca. Então, ficou ainda pior a nossa situação. Aí eu entrei lá para ver se eu conseguia falar de novo com o Barcelona. Porque quando eles se retiram, né? Que tem a proposta retirada, você não consegue fazer contato naquela outra tela. Aí você tem que pesquisar o cara de novo. Aí eu vou tentar o Benzema fazer uma troca parecida com o que era com o Higuaín. Só que fazer com o Benzema. E vou diminuir um pouco mais o valor ali, né? Um valor que eu posso pagar dessa vez. R$ 67.500.000 mais o Benzema, né? Vamos ver o que vai acontecer aí na sequência. E aí vocês vão ver que aqueles amarelos ali são caras que eu tinha colocado na lista, né? Para tentar. Vocês vão ver que agora sim vamos para a próxima partida, que é contra o Atlético de Bilbao. Vamos jogar em casa aí pela Liga Espanhola. E logo aos 12 minutos, vem Cristiano Ronaldo. Tocou, nasce dentro da área. Virou, engatilhou, bateu, zagueiro, travou. A bola vai voltar. Lombi tirou, bonito, ajeitou, mandou. Está na rede. 1x0, Lombi, o nosso volante. Fazendo 1x0 aos 13 minutos. E está aí, vencamos de 1x0. Melhor em campo, Lombi, 8.3. Conseguimos aí uma vitória magra, cara, contra o time do Atlético de Bilbao, que endureceu bastante o jogo. E aí vamos voltar para o menu. E já na sequência vamos aí avançar mais um pouco. Ali estamos na época de transferências ainda. Próximo jogo é contra o Atlético de Madrid, que também não é nada fácil. Vocês viram que a primeira parte foi aceita... Aliás, a primeira parte não foi aceita ainda pelo Messi. Vou tentar aumentar um pouquinho aí o valor da proposta, né? Vou ter que puxar a alocação de verba um pouquinho só. Porque está em 300 mil e tanto ali. O salário dele é bem alto também, é mais ou menos nessa faixa aí. Então vocês vão ver que eu vou tentar uma puxada bem pequena ali. Para liberar cerca de 1 milhão e pouquinho ali, 2 milhões, nem isso. E para ver se vai dar certo essa primeira parte. Senão não tem nem como começar a negociar, né? Aí mandei a proposta para eles. E aí na sequência vamos avançar mais um pouco, né? Vocês vão ver que tem ali a proposta não aceita do Barcelona. Nosso jogador Adam, que é um goleiro, recebeu a proposta do Málaga. Resolvi aceitar, 2 milhões e 200. Jogador barato, um goleiro veterano e bem fraco, por sinal. Eu tinha, se não me engano, 4 goleiros no elenco ou algo assim. E aí vocês vão ver que eu estou dando uma olhada. Aí o Messi realmente, cara, é um cara muito complicado. O Neymar é um outro cara que está muito difícil também de trazer. Lógico, se eu der dinheiro a ponto de... Tipo, rios de dinheiro, igual eu estou dando no Messi, eu consigo provavelmente trazer o Neymar, né? Dando tipo 60 milhões, algo assim. Eu devo conseguir aí a contratação do Neymar. Só que eu não queria gastar tanto assim. Porque ele vale, ele não vale nem 40 milhões, cara. Se eu der um dinheiro muito acima disso também, eu acho que vai ser um certo desperdício. Porque eu posso trazer outros jogadores aí para reforçar o elenco com esse dinheiro que eu estou gastando, no caso, com o Neymar. Aí vocês vão ver que eu estou olhando outros caras. Aí o Lucas também é um cara que me interessava bastante, que eu coloquei na lista. Falcão Garcia já está um pouco velho, eu até pensei nele. Mas eu estou querendo usar o Cristiano Ronaldo de centroavante, então não vai funcionar o Valcão junto com ele. Vou tentar o Balotelli aí para ver o que acontece. O Balotelli é um cara que também está bem aí, só que a forma dele está regular, né? Está marcando que ele está muito feliz. Ele tem 27 anos, é um cara mais novo que a maioria dos outros atacantes aí. Está em um overall bem alto, que é 88, né? Tentei para ver o que dá. Vamos avançar aí. Vocês vão ver que tem proposta não aceita. E o Balotelli aceitou a primeira parte, né? E agora vamos acertar o salário. O salário dele não é tão alto, 170 mil, é um salário bem tranquilo até. Falando assim, pelo nome que ele tem, o tanto de overall que ele tem, é um salário bem tranquilo. Vocês estão vendo que o Neymar não aceitou a primeira parte, né? Que eu tentei com 37 milhões e 500. Vou tentar dar o coentrão para ver. Só que eu baixei bastante também, coloquei 15 milhões e 500. Não vai dar certo esse tipo de proposta, né? Aí vocês vão ver que eu vou avançar mais um pouco até chegar nesse jogo do Atlético de Madrid aí. Temos a proposta aceita do Balotelli. O Neymar não deu certo. Vou aceitar, vou fechar com o Balotelli aí. Vamos assinar aí com o atacante aí para fortalecer o nosso time. Eu não sei muito bem como que eu vou utilizá-lo ainda, né? Porque tem vários atacantes. O Cristiano Ronaldo é um cara que no papel está mais fraco que o Balotelli, sem nenhuma dúvida. Só que é o Cristiano Ronaldo, né, cara? Tem o nome do cara, não tem jeito de deixar o cara de fora. É o grande fera do time aí. Vocês estão vendo que eu estou mexendo. Eu pensei inicialmente em deixar o Cristiano Ronaldo centralizado e o Balotelli pela esquerda. Só que o Balotelli, apesar de ele ser rápido, ele não é um jogador tão ágil assim para jogar aberto, né, como um ponta esquerda, né, tipo um El Charal estava jogando. Então ainda não sei como que eu vou utilizá-lo no time aí. Teoricamente, ele é da mesma posição do Cristiano Ronaldo, né? Quer dizer, da posição que eu estou improvisando o Cristiano Ronaldo. Teoricamente, porque o Cristiano Ronaldo é para ser um ponta esquerda. Mas como ele está muito lento, eu estou colocando ele de centroavante mais para chutar e cabecear. Porque ele é forte, consegue virar e bater para o gol. Só que o Balotelli é da mesma função. Então temos aí algum problema para escalar o time. E aqui sim, após muito mexer no time, né, vamos avançar aí para jogar contra o time do Atlético de Madrid, que está em terceira colocado. Não é um time fácil de ser batido, ainda mais que vai jogar praticamente completo aí, sem dúvida. E aí vamos jogar da forma que eu falei. Só que eu inverti no último momento. Coloquei o Cristiano Ronaldo pela esquerda e o Balotelli centralizado. E o El Charal ir na direita. Não me agrada muito ele pela direita. Eu prefiro um jogador canhoto, como o Di Maria, por exemplo, que estava jogando. Mas vamos ver o que acontece. E logo no comecinho, aos 11 minutos, vem o time do Atlético de Madrid. Cri um cruzamento, está sozinho na área. Benzema fazendo 1x0, cara. Aí que eu me lembrei que eu troquei o Benzema pelo Balotelli. Voltei algum dinheiro. Ele já na primeira partida já deixou sua marca. Olha isso, cara. E no comecinho do segundo tempo, vem o Atlético de Madrid. Torres entrou na área. Varane se enrosca ali com o atacante e faz um pênalti. Varane, Varane. Ótimo zagueiro, mas acabou fazendo um pênalti. Tá aí, olha quem. Benzema, ele versus Casilhas. Tá aí, preparado. Benzema, camisa 9, partiu, bateu. Casilhas passou da bola, cara. Quase. O Benzema já fazendo 2x0 na sua primeira partida. Olha isso. E quase no final, aos 82, vem o time do Atlético de Madrid de novo. Mário Soares levantou na área. Benzema está sozinho. Bota no peito, põe para dentro. Olha que festa, cara. 3x0. Primeiro rétro que é do Benzema Benzema contra o nosso time, o ex-time dele, que é o Real Madrid. Olha que coisa mais chata para nós, né? E tá aí, perdemos de 3x0, pessoal. Benzema jogou sozinho, destruiu. Na maioria dos gols, é bem verdade que ele estava sozinho. Ele só teve o trabalho de chutar para o gol. Nos 3, ele estava sozinho. Aliás, um foi de pênalti, né? Os 2 que ele recebeu, ele estava sozinho. Bobeira da zaga, né? Bom, e o nosso vídeo de hoje, pessoal, vai ficando por aqui. se engana quem achou que a série ia ficar chata ou ia ficar mais fácil. Vocês viram que não tem jogo fácil. O time do Barcelona é fantástico, muito difícil de ser batido. O time do Atlético de Madrid conseguiu fazer 3x0 aí. Vai demorar um pouco até eu conseguir ajeitar esse time aí. Tem muitos jogadores velhos, como vocês viram. Muitos eu vou ter que utilizar, outros eu estou vendendo ou trocando, fazendo algum tipo de coisa diferente aí. Mas vai demorar até eu conseguir encaixar esse time, principalmente porque toda vez que eu entro no FIFA, a minha formação some, cara. Eu faço o esquema tático certinho. Quando eu vou jogar, ele já sumiu. Toda vez que eu vou jogar, praticamente, eu estou tendo que criar de novo a formação. Isso é complicado porque nunca fica igual. E eu realmente sou muito chato com esse negócio. Eu sempre quero deixar a formação daquele mesmo esquema que eu deixei antes. E eu nunca consigo porque sempre fica um pouquinho diferente da outra. Se eu tivesse o mesmo esquema que eu tinha no Numancia, que eu tinha encaixado, aquele 4-3-3, estaria muito mais fácil. Só que, como toda hora tem que criar, cada hora fica numa posição diferente dos atacantes. Nunca fica igual. Bom, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar a série porque vai ficar muito frenético esse negócio aqui. Não vai ser fácil como muitos pensam. Não deixem de adicionar a favoritos e continuem acompanhando a sequência do canal. É isso aí e até mais. Tchau. Tchau.